Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Stargate Timekeepers aqui no canal do Aki, a mais pra ter vocês comigo. Galera, eu tô com esse jogo aqui já há algum tempo pra trazer pra vocês, mas finalmente eu consegui trazer pra vocês aqui. Pra quem não sabe, esse jogo aqui é um jogo que está sendo publicado pela Slytherin, vou deixar o link aí na descrição, Slytherin que é um grande parceiro aqui do canal, tudo bem? Quem curtiu o jogo, dá uma olhada lá, mas eu já vou adiantar pra vocês. Isso aqui é extremamente tático, extremamente estratégico e essa versão aqui é o demo, você pode clicar no link aí na descrição e jogar essa mesma versão que eu tenho aqui totalmente de graça, tá certo? Então vem comigo pra jogatina, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho mais do que se trata o jogo. Galera, antes de continuar, eu pedi pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. E além disso, se você gosta de programação, pretende entrar nesse mundo, cara, dá uma olhada no meu canal de programação. Lá eu tenho muito conteúdo, tanto pra iniciantes, tem uma série totalmente gratuita lá pra você que tá iniciando, que construiu suas primeiras aplicações e tudo mais, bem legal, bem divertido, dá uma olhada que vale a pena. E também tem conteúdo muito mais avançado, construção de APIs, utilização de vários frameworks, construção de Frontiers React, enfim, tem muita coisa legal lá que com certeza vai te agregar. Tá certo? Dá uma olhadinha lá que vale a pena, vai ser um prazer ter você comigo. Além disso, agora, pra você que realmente quer se profissionalizar, quer se tornar um profissional da área, quer ganhar a sua vida com isso, cara, dá uma olhada no meu curso do zero programador, tá? Primeiramente, se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor pela Universidade de São Paulo, eu sou professor em Universidade Federal, aqui da minha cidade, e eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004, pessoal. Tenho muito conhecimento sobre isso, consigo te ajudar demais nessa sua caminhada. E foi com toda essa bagagem que eu construí esse curso, reunindo o que há de melhor, o que há de mais necessário em cursos superiores, em bacharelados de computação, juntamente com frameworks e ferramentas que você vai precisar pra trabalhar e desenvolver grandes aplicações e aplicações de grande porte, tudo bem? Então, nesse curso aqui, você vai passar por toda a base, chegar até nas ferramentas, aprender tudo e sair com conhecimento acima do que tem um júnior aí do mercado, um júnior médio, tá, pessoal? Você vai sair com mais conhecimento que esse cara, com certeza. E a ideia desse curso aqui não é simplesmente eu te entregar aulas e você se virar pra lá, não. Na verdade, você vai ter acesso direto a mim, você vai conseguir tirar as suas dúvidas, pedir correção dos seus trabalhos e coisas desse tipo. A ideia é que eu realmente caminhe junto do seu lado, tudo bem? Dá uma olhadinha, nesse momento as inscrições estão fechadas, mas você consegue se inscrever na lista de espera. E assim que as inscrições abrirem, eu vou conseguir enviar pra você o recado de que você pode se inscrever no curso, tudo bem? E pra quem estiver inscrito na lista de espera e estiver acompanhando o canal do YouTube, cara, nós vamos desenvolver essa aplicação aqui. E essa aplicação aqui, pessoal, é uma aplicação bem interessante porque ela é uma aplicação que vai nos permitir justamente fazer uma cópia do Twitter aqui, tá? Nós vamos ser capaz de escrevermos tweets aqui e seguir pessoas e coisas desse tipo, tá? Muito legal, muito interessante, dá uma olhadinha nisso que com certeza vai dar uma turbinada muito pesada no seu portfólio, mesmo que você já programe. Dá uma olhadinha aí que vale muito a pena, acompanha o canal e acompanha lá a lista de espera, tá certo? Vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos começar uma nova jogatina aqui. Nós vamos começar no normal mesmo, vamos aceitar isso aqui e vamos ver o que esse jogo tem pra trazer pra gente. Olha só. A Batalha da Antártica, né? Nós vamos clicar aqui, vai ter uma historinha. Sg-1, a principal team of Stargate Command, has descended beneath the ice, searching for technology left behind in the lost city of the Ancients. Fearing defeat, Anubis, the dominant system lord of the Gua'uld Empire, has unleashed the full force of his fleet on Earth. Stargate Command sent fighter interceptors to combat the invasion. Among the wrecks of those shot down are two survivors, Colonel Evo McCain and Major Max Bolton. Together, they must find a way to stop the enemy forces gathering to attack Sg-1. Ok, pessoal. Então, nós já entendemos aqui um pouquinho da história. Se você não entendeu, pessoal, a história aqui, tá? Que ele contou aqui em inglês é essa história que tá escrita aqui. Sim, o jogo tá em português. Maravilhoso, né? Muito bom pra gente conseguir entender e compreender aqui o que que você está se passando. Galera, pra quem não conhece, tá? Deixa eu dar um background aqui pra vocês. Stargate é aquela série antiga mesmo, tudo bem? Sabe aquela série antiga de Stargate? Tem até alguns filmes, se eu não me engano, mas o que ficou mais famoso foi a série. Pois é, esse jogo aqui é baseado naquela série. É bem insano assim mesmo. E justamente tem viagem no tempo, tem proteção dos Stargates, tem muita coisa legal pra isso aqui. Vamos lá, vamos aceitar essa missão aqui. E tem uma CGzinha aqui que eu quero mostrar pra vocês, olha só. Ok, já deu pra perceber o que aconteceu, né? Calma, aqui tem mais. E aí, over here! Eba? Max? Oh, por que você vai me dar uma coisa? Ah, sim. Não. Ah, não. Você, ah, está bem? Ok, vamos ver o que o Max já sabe. Ok, vamos ver o que o Max já sabe. Beleza, pessoal. Então, nós vamos entrar aqui na missão. Essa aqui é uma missão de preparação pra gente aprender um pouquinho a jogar, tá certo? Nesse momento a gente só tá controlando o Max aqui e daqui a pouco a gente começa a controlá-la. E basicamente ele vai me ensinar a movimentar a câmera, movimentar, movimentação andando, correndo, etc. Então, a ideia é mais ou menos essa. Deixa eu vir pegar isso aqui que ele vai me mostrar mais alguma coisa. Eu vou seguir no tutorial aqui tentando explicar pra vocês. O jogo é bem interessante que eu consigo girar a câmera assim, tem essa visão 3D e tem vários comandos, né? Que cada um dos personagens dá pra fazer. Por exemplo, a Iva, ela tem essas habilidades aqui. Daqui a pouco, na hora que nós pegarmos armas, nós vamos ter essas outras coisas aqui. Já o Max, ele tem essas outras habilidades aqui. Ele é como se fosse um sniper ou coisa desse tipo. É bem interessante jogar com ele. Então, vamos selecionar todos aqui. Vamos pra próxima coisa aqui. Ele vai me mostrar mais alguns detalhes. E aqui, pessoal, ele tá me falando justamente sobre a visão, o campo de visão que esses caras têm. Tá vendo? Então, qual que é a sacada? Pra quem jogou comandos antigamente, isso aqui meio que já tá... já consegue enxergar tudo, né? Comandos era um jogo que eu adorava, galera. Nossa, eu joguei muito comandos na minha vida. Comandos 1, 2 e 3. Se não me engano, tinha uma outra aí, uma versão, não sei o que, Generous ou alguma coisa assim. Não me lembro exatamente, mas se não me engano, foram 4 comandos que eu joguei. E era muito legal o comandos, porque ele tinha essa pegada de role. A questão é que ele era mais militar, então você conseguia distinguir melhor. Você tinha um point of interest, você tinha um sniper, você tinha um marine, você tinha... Era melhor distinguível as coisas, né? Aqui não. Aqui ou você tem que ter assistido um pouquinho de Stargate, ou você realmente vai ter que olhar cada um dos personagens aqui pra entender. Bom, vamos lá. O que que acontece? Essa visão aqui funciona da seguinte forma. Se eu passar em pé na parte listrada aqui, ele vai me detectar. Se eu passar de qualquer forma nessa parte aqui que não é listrada, ele vai me detectar. Ou seja, nessa parte listrada eu consigo agachar e passar por ela. E esse cara não vai se incomodar. Então vamos fazer isso, vamos vir pra cá, ó. Assim a gente desvia da visão dele, né? É um cara que tá, você pode ver, ele tá vigiando muito bem as coisas aqui. Tem esse outro personagem aqui embaixo, a gente já vai cuidar dele. Primeiramente vamos vir pra cá pra gente conseguir cuidar daquele personagem. Passando pra cá, tá tranquilo. Esse cara aqui não me vê. É meio bizarro isso, né? Mas é assim que o jogo é. E agora, pessoal, nós temos esse personagem e esse personagem, eles têm aqui essa coronhada, tá? Qual que é a sacada coronhada? A gente atordoa o cara sem fazer barulho. Essa é a sacada. Então vamos lá atordoar ele. Só que esse cara, ele não vai ficar atordoado pra sempre. Olha só. Atordoei, ele não fica atordoado pra sempre. Então nós vamos amarrar ele. Tudo bem? Sim, a gente tem corda infinita. E agora eu vou carregar ele também pra não ficar nesse... Nesse... Nesse caminho aqui, né? Pra ninguém passar ali e ver ele. Eu vou jogar ele aqui e pronto. É isso. Isso aqui era uma coisa bem comum que você fazia com boina verde, tá? Muito legal essa parte aqui. Por último, pessoal, nós temos esse lugar aqui, ó. Que é bem interessante da gente passar também. Já coloco a visão lá na frente pra gente não ter nenhuma surpresa, né? Deixa eu trazer essa galera pra cá. Todo mundo tem que estar sentado dessa forma. Deixa eu dar um save aqui, pessoal. Porque eu não gostaria... Vou colocar aqui em série. Pronto. Eu não gostaria de ter que voltar tudo isso. Porque eu quero mostrar um pouco mais pra frente pra você essa missão aqui. Vai que eu cometo alguma bobagem, né? Todo jogo desse estilo tem salvamento rápido, F5 e carregamento rápido. Nesse caso aqui é F7. No comandos eu acho que era F8. Alguma coisa assim. Ou F3. Não lembro. Não lembro mais. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, tem uma sacada. Nós vamos utilizar uma habilidade da Eva, tá? Deixa eu trazer ela pra cá, inclusive. Deixa eu trazer esse cara mais pra cá também, porque nós vamos ter que sair correndo. E a habilidade dela é justamente essa cápsula de projétil. Deixa esse cara vir. Na hora que ele estiver voltando, a gente vai atacar, jogar a cápsula. E daí eu vou mostrar pra vocês. Repara que eu tô no limite, né? De onde eu consigo estar sem que ele me veja agachado, né? Esse cara tá andando pra lá e pra cá. Eu já vou aproveitar pra habilitar a cápsula de projétil aqui. Essa cápsula, pessoal, legal dela, ela vai fazer tipo um barulho. Vai chamar a atenção dele. Ó, chamou a atenção dele. E agora a gente consegue vir pra cá. Deixa eu sair correndo. Antes que dê ruim. Por isso que eu agachei ali. E beleza, né? Ok. Então, abaixamos. E agora tem uma sacada aqui. Porque aqui tem dois caras. E eu preciso derrubar eles, porque eu preciso dessa arma aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui é uma sacada que não tinha no comandos, que eu achei genial, pessoal. Olha só. O que a gente vai fazer? Vamos colocar isso aqui. O Stargate, ele era muito conhecido justamente por a questão de você manipular tempo e coisas desse tipo. Mas a grande sacada aqui, pessoal, é que eu consigo, pum, parar tudo. Entrar no modo tático. E o que é o modo tático? O modo tático vai me permitir fazer um monte de ação e disparar elas ao mesmo tempo. Olha só. Então, com ela, eu quero justamente dar um soco nesse cara. E com ele, eu quero justamente dar um soco nesse cara. Então, nós vamos executar esse modo tático aqui agora. Pum. E olha só. Isso aqui foi só para mostrar para vocês como que funciona. Agora, eu vou amarrar ele com ele e esse outro cara aqui com ela. Vamos executar. Pum. E daí, eles vão fazer juntos a amarração. Achei genial. Para mim, isso aqui muda tudo. Isso aqui é um grande diferencial em relação a comandos, tá? Então, gostei muito mesmo dessa sacada aqui. Vamos pegar a arma dela. Pegamos a arma dela. E agora, nós temos que dar um jeito nesse cara, né? Como dar um jeito nesse cara? Bom. Acho que vocês já viram, né? Como que a gente pode fazer. Deixa eu vir com ela aqui. E eu vou jogar novamente aqui o coisa. Cadê? Tá. Eu vou esperar o outro cara, porque senão ele vai me ver. Demorei muito. Talvez não me visse. É. Provavelmente não me veria, não. Mas, por curiosidade... Por segurança, eu vou esperar. Deixa ele ir para baixo. Ok. Foi para baixo. Vamos jogar. Vamos correr lá e dar um soco nele. Pum. O cara me viu. Ok. Se a gente chegar correndo do lado do cara, ele vê a gente. É bom a gente saber disso. Vamos trazer ele para cá. Vamos jogar ele aqui. Abaixa. Você também... Ops. Você vem agachado para cá, porque com certeza esse cara não vê nós dois agachados. E daí a gente vai ter que dar um jeito nesse cara aqui, tá? Isso aqui não tem limite, o que é bem interessante. Essa cápsula de projétil. Então acaba que é uma habilidade que eu vou usar bastante aqui. Deixa esse cara vir. Eu vou usar a cápsula de projétil para distrair ele lá do outro lado. E vou fazer a mesma coisa com ele, tá? Mesma coisa com ele. Deixa ele vir. Ok. Perfeito. Joga lá. Distrair ele. Vamos lá dar uma colonhada nele. Meio longe, né? Deveria ter feito isso mais próximo. Cá. What the hell? Let's move. Pé. Eu tinha dado o comando, não tinha? Tá zoando, pô. Vamos lá de novo. Vamos distrair o cara. Sim, ele distrai o cavaleiro aqui. Ele cai no mesmo truque mais de uma vez, né? Ele não é um verdadeiro cavaleiro. Vamos lá. Eu vou. Já andei. Peguei o cara. Deu o comando. Colonhada. Pum. Ok. Amarrou. Perfeito. E já vamos tirar ele daqui. Eu faço isso por costume, tá, galera? Esse cara aqui, por exemplo, eu não precisaria jogar ele aqui, não. Vamos jogar ele aqui. Beleza. Essa galera vem pra cá. Você, por favor, abaixe. Antes que der ruim. E agora, trazendo esses caras pra cá. Aqui é simplesmente pra mostrar que a arma dela, ela atira em área, tá? Deixa eu colocar a visão desse cara. Vamos chegar aqui próximo. E daí eu vou utilizar a arma dele e atirar aqui em área. Derrubar esses dois caras. E essa aqui é a arma dele. Então, essa é a ideia. E daí nós vamos pra segunda parte do tutorial aqui, né? Da missão. Da missão de Antártica. Vamos vir pra cá. E justamente aqui, nós vamos conseguir lidar com esses caras aqui. Isso aqui é uma situação um pouco mais complicada, tá, galera? Se você reparar, a gente tá chegando próximo aqui do lugar onde nós gostaríamos de chegar. É um pouco mais complicado. Vou dar um F5 aqui por garantia. Não quero ter problemas aqui de novo. Ok. Eu deveria ter feito aqui já. A gente precisa derrubar esse cara e a gente precisa derrubar esse cara, tá? Essa é a grande sacada aqui. Eu acho que agora eu consigo derrubar esse cara, sim. Acho que isso aqui já é o suficiente. Deu simplesmente um tiro de sniper nele. E com ela... Eu gostaria de trazer ela pra cá. Será que essa cara vai ver o outro? Confesso que eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele não viu, não. Ele não viu, não. Você... Oh, crap. O cara foi embora. Tá. Vamos com ela aqui. Eu traz ela pra cá. Acho que aqui aquele cara não consegue me ver aqui. Perfeito. Inclusive, deixa eu ver esse trailer aqui que eu acho que eu não vi ele ainda. Aqui ele tá me estando o quê? Carregar o cara. Bom, eu não carreguei e deu tudo certo. Acredito. Ah, ele tá me ensinando a jogar o corpo fora. É isso. O que eu vou fazer aqui, galera? Aqui também é uma parada muito legal do sniper. Olha só. Esse cara aqui, ele pode ter a visão, né? Ele pode ficar tordoado por um tempo e a distância com esse tiro aqui do sniper. Achei muito legal isso aqui. A gente vai correr aqui. Ah, deu ruim, né? Deu ruim, obviamente. Era pra ter dado pior. Ainda bem que não tem alarme aqui. Todo mundo ficou alerta agora. Não era pra gente ter feito exatamente isso. Era pra eu ter corrido um pouquinho mais próximo dele e depois ter feito isso. Tudo bem. Eu queria jogar ele lá embaixo. Consigo? Ah, não consigo. Ok, whatever. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer todo mundo aqui de volta. Vamos trazer esses caras pra cá. E a gente vai continuar tentando passar isso aqui. Deixa eu colocar a visão nesse cara. Esse cara aqui tem uma visão um pouco maior, né? Um pouco mais complicado. A gente consegue passar por aqui, só que daí vai ter a visão... Opa, opa, opa. Oscar Mike. Que foi comando errado. A gente vai ter a visão desse cara. Aqui a gente... Tá. É possível, né? Esses dois caras que a gente consegue pegar... Deixa eu reparar onde esse cara vai passar direito, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Eu entendi aqui a movimentação dele. Nós vamos tentar uma estratégia, tá? Eu vou jogar a cápsula aqui justamente pra dar uma distraída nesse cara exatamente aqui. Enquanto isso, esse cara aqui eu vou trazer ele pra cá. Ué? Ué? A cápsula me distraiu aquele cara? Tá real. Bom, vamos esperar ele de novo. Eu preciso derrubar ele. Essa patrulha aqui me atrapalha muito. Eu vou ver a visão desse cara. Vai até do outro lado? Não. Eu não preciso derrubar esses dois caras aqui, não. Acho que não tem problema. Agora, esse cara aqui eu preciso derrubar ele. Vamos lá. Eu quero justamente... Pronto. Vamos ouvir ele. Não tem problema. Colonhada. Pum. Ok. Amarrou. Vamos lá. Vamos tirar ele daqui. De novo, eu faço isso por costume. Tem hora que isso até... Me derrubou um pouco. Mas agora que nós fizemos isso, pessoal, olha só o que dá pra fazer. Deixa eu jogar esse cara aqui. Eu consigo colocar a visão desse cara. E a partir da visão desse cara, né? Eu vou conseguir fazer a mesma estratégia com ele. Enfim, agora tem estratégia aqui que a gente consegue utilizar. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Beleza, pessoal. Nós vamos com a mesma estratégia. Eu só trouxe os carinhas pra cá, né? Posicionei eles direitinho do jeito que esse cara aqui não consegue ver. Tô de olho nessa patrulha aqui pra ele não me enxergar. E eu vou utilizar a cápsula aqui novamente, tá? Vamos usar a cápsula pra lá. Deixa só esse cara sair. Saiu. Beleza. Vamos dar a colonhada. Pum. Ok. Colonhada dada. Amarra. Vamos carregar esse cara pra cá. Agora carregar esse cara aqui é meio que obrigatório. Joga ele aí. Perfeito. Você vem pra cá. Vamos correr antes que dê ruim. Repara que a gente faz barulho quando a gente tá correndo, tá vendo? Fica ao redor dos pés ali um barulho. Vamos ver isso aqui. É isso. Ele tá explicando o quê? São super soldados geneticamente resistentes a armas e ataques comuns. Então ele não morre só com uma porrada. Também resiste às habilidades de distração e de isca. Então não ficou legal. Como é que a gente vai passar do cara? O que é o diabo? Não, 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 não. Tá doido? Quero ver a visão desse cara. Oscar Mike. Ô Deus, eu vou apertar errado toda hora. Eu tenho a impressão que esse cara, ele não enxerga aqui. Você enxerga lá? Não. Você. Não me parece que esse cara enxerga ali. Talvez eu tenha que testar uma outra maneira, pessoal. Vamos ver. Vou tentar uma estratégia aqui, pessoal. Não, que esse cara estiver vendo, eu vou derrubar ele na colonhada aqui. Vamos ver. Consigo? Eu não acho que isso. Tá bom? Eu estou ouvindo. Vamos lá. Vamos lá. Derrubado com sucesso. Amarra. E vamos carregar ele aqui pro canto. Ficou. Ok. Então, feito isso, vamos ver o que isso aqui fala pra gente. Bom, galera. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui no chão. Vamos ver se ele me ajuda a lidar com esse super soldado. Fique de olho a oportunidade. Lugares em destaque. Pode ter um ambiente ao seu favor. Ah. Eu já tinha visto que isso aqui estava brilhando de fato. Mas se eu clicar com o botão esquerdo aqui, eu consigo passar por aqui. Bem interessante. Mas eu adoraria pegar aquilo ali, galera. Adoraria pegar isso aqui. Será que eu consigo? Vou dar um F5 aqui. E eu vou tentar. Vamos ver. Vixe, o botão. Vamos ver. Tô do lado do super soldado, velho. O super soldado não tá me vendo. What the hell. Então tá bom, né? Vamos vir pra cá. Vamos derrubar isso aqui. De alguma forma, esses caras não vêm. Agora você está falando. Vamos ver. Vamos ver lá por quê. Mas vamos continuar aqui. Ok, galera. Saindo daqui, nós temos essa situação aqui agora. Que não é uma situação muito favorável. Eu tenho até que ver onde eu tenho que chegar aqui. Aparentemente eu tenho que subir aqui de alguma forma. Tenho que passar por esses três. Tem mais uma galera aqui. Meu Deus. Ela é embaixo, na real. É lá embaixo. Ok. Eu realmente preciso de alguma forma passar por aqui. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal. Vai dar só um segundo. Tá, pessoal. Me parece aqui que fica muito mais fácil passar aqui por cima, tá? Então vamos voltar pra cá. Esse lugar aqui seria complicado. Eu poderia até distrair os três, mas eu só sou dois soldados. Eu consigo derrubar dois. Então seria complicado lidar com três soldados de uma vez. Contudo, se eu der a volta aqui por cima, é um ponto cego pra eles. Esse aqui é um ponto cego pra eles. Porque esse cara, ele tá vendo só desse lado. Esses dois caras aqui tão super distraídos um conversando com o outro. Então eu consigo vir por aqui, ó. É isso. Só tenho que tomar cuidado com a visão desse cara. Mas eu já olhei. É uma visão que ele só consegue ver se a gente tiver em pé aqui. Se passar agachado, tá tudo tranquilo. Cheguei aqui. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. Vamos ver o que ele fala pra gente. Ok. Evimax pode usar... O quê? Use o modo tático para acertá-lo com dois neutralizadores de cru ao mesmo tempo. Ah, então existe um neutralizador. Ok. Interessante. Então existe um neutralizador. Mas pra gente conseguir derrubar, eu tenho que colocar os dois... Eu tenho que atirar com os dois ao mesmo tempo, né? Então vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos usar o modo tático. Tem esse neutralizador aqui. A gente consegue fazer isso. Você. Modo tático, neutralizador. Atinge ali. Vamos executar. Esse cara não escuta o barulho? What the hell, velho? Esse cara não escuta o barulho? Como que ele não escuta? Não tem nem sentido. Mas tudo bem. Agora aprendemos a lidar com os super soldados, né? Existe uma maneira. Ok. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver essa coisa aqui. Pode atrair inimigos para sua posição com um assovio. Aperte 5. Botão esquerdo. Do mouse. Max. Deslocará para o local. Vai assoviar. Atrair todos os inimigos próximos em sua direção. Ok. Beleza. Então essa é a ideia. A gente consegue atrair esse cara aqui para cima. Usando o 5 aqui. Se eu apertar ele vai lá assoviar, né? Tá, ok. Deixa eu posicionar ela aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue aqui, galera. Olha lá. Vamos assoviar aqui. Vamos ver. Corre. Corre. Ai. Não. Ah. Não. Ah. Ah. Por que eu fiz isso? Crap. Vamos lá, galera. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, pessoal. De novo. Infelizmente eu voltei muito atrás. Tinha que se voltar para cá. Mas já estou aqui de novo. Vamos lá. Dessa vez eu vou usar o modo tático, tá? Modo tático eu quero literalmente vir aqui. Dar uma assovil nesse lugar. E daí correr para cá. Não. Pera. What? Quero assovil aqui. Aborta. Vamos lá de novo. Você consegue. Não entendi o que ele fez. Quero vir para cá. Assoviar. Beleza. E depois eu quero vir Para cá. What the hell? Por que ele não está... Ele não está fazendo o que eu quero. Tá bom. Então, whatever. Vem cá, assovil. Agora vem correndo para cá. Executa. Com ela. A gente vai vir para cá. Bem-vindo. Executado. Não foi perfeito. Mas está tudo bem. Já resolveu para a gente. Ok. Vamos ver a visão desse cara. Tem algumas maneiras de a gente tratar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que vê ele aqui atrás. Não me parece. Para ser sincero. Tá? Não me parece. Então vamos lá. É o seguinte. Olha como que eu vou fazer. Deixa eu trazer ela para cá. Você vem para cá. Você vem para cá. Joga isso aqui para esse cara vir para frente. Ah! Não pegou. Filho da mãe. A gente estava no pé dele, mas não foi no pé. Ok? Vamos de novo. Vamos. Vamos. Aqui é o suficiente, né? Ok? Joguei. Agora distraiu. O problema é que o fato dele ter distraído quer dizer que ele olhou para o outro lado. Não quer dizer que ele veio. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Me dá um segundo. Tá, pessoal. Tenho uma ideia melhor. O Mike, o Max aqui, ele tem um dispositivo de camuflagem, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele vir aqui e assoviar aqui. Não. E daí ativar a camuflagem. Certo? E daí ativar a camuflagem. Não deu? Assoviu. Será que vai dar? Isso aqui vai dar errado. Deixa eu pensar melhor, galera. Tô achando que a primeira ideia era a melhor. Vamos lá. Com ela, eu vou até vir aqui, nesse lugar, que tá tudo bem, ela vir pra cá também. O que nós vamos fazer? Vamos jogar uma cápsula de projétil aqui atrás. Perfeito. E daí, com ele, tá? Eu já vou... Correr lá e dar uma colonhada. Acho que isso aqui funciona. Acho que funciona. Oh, fuck sake. Deu errado, pessoal. Vamos de novo. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos coordenar isso direito. Vou jogar a cápsula. Não preciso que ela... Vamos mudar pra cá. Pronto. Thank you. Quero jogar a cápsula lá. Ok. Agora sim. E com você. Eu vou vir e dar uma colonhada. Aqui está. Ele tá olhando pro outro lado. E vai ganhar uma colonhada por estado de estraído. Ok. Feito isso. Abarramos. Vamos jogar ele nessa direção aqui. Peguei ele. Vou jogar ele pra cá. Claro que é. Max. Joga ele aí. Comando. Ah! Realmente dá pra se livrar do corpo. Não tinha sacado isso. Ok. E agora vem pra cá e vamos pensar nessa situação aqui, galera. Que também não é uma situação tão simples. Pessoal, eu vou tentar uma coisa aqui. Eu vou tentar chamar a atenção de todos esses caras. Que eu não sei se eles vão ver. Mas... Eu vou tentar chamar a atenção de todos eles aqui. Deixa aquele cara inclusive dar uma passada aqui. Que a gente vai chamar a atenção dele também. Tá? Ah, ele não passa aqui. Tá bom. Então vamos tentar fazer isso. Então vem a atenção. Acho que camuflou. Ok. Isso aqui funcionou muito bem, diga-se de passagem, né? E agora... A gente consegue entrar pra lá. Então a subiu aqui, ele foi legal pra gente, né? Esse cara aqui não reparou que três dos caras sumiram. Gritaram de dor aqui e coisas desse tipo. Mas tudo bem. Vamos trazer esse cara pra cá. Você pode ver aqui assim, eu acho. Vou dar um F5 aqui por garantia. E vamos garantir que esse cara não vai ver a gente. É, tô no limite. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou ofuscar a visão dele. E vou com ela dar uma colonhada nele. Deixa eu só ter certeza que esses caras não estão vendo aqui desse lado. Me parece que está, na verdade. Tá, então vai ser um pouco mais complicado. Deixa eu pensar aqui, galera. Vamos lá. Eu quero ofuscar você. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui. Colonhada. Colonhada, ok. Deu certo. Amarra. Beleza, continua abaixado aí. Legal. Então conseguimos fazer o que a gente queria fazer aqui. Vamos passar por essa parte. E tentar passar desse lado aqui. Ok. Let's go, guys. Galera, eu vou ficar por aqui. Felizmente o vídeo já ficou muito longo. A ideia é que a gente consiga chegar justamente nessa nave aqui. Assumir ela pra pegar as armas. E conseguir derrubar esses caras aqui, né. Essa seria a principal ideia. Contudo, ainda falta muita coisa aqui pra missão. Lembrando que isso aqui é só um episódio demo. E pra quem se interessar, o link tá aí na descrição. E eu realmente espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E pede por mais episódios. Que a gente pode trazer mais sobre Stargate Timekeeper aqui. Vai ser um prazer, galera. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.